Olá, galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Comigo tá ótimo estar comentando mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, no vídeo de hoje eu estou aqui com essa toquinha de Natal. Por quê? Porque hoje a gente tá caracterizada para o Natal. Por quê? Porque hoje a gente veio tentar reproduzir uma make artística de Natal. Isso que vocês escutaram. Eu, Dariane, vou tentar fazer uma make de Natal. Oi, gente. Tô invadindo aqui o meu próprio canal. Mas é porque, gente, eu vim dar uma super, super, super novidade pra vocês. Vocês não vão acreditar. Quando eu gravei esse vídeo, eu não sabia ainda se eu ia fazer ou não. E aí eu decidi que vou fazer e aí eu vim avisar aqui depois que eu gravar o vídeo, entendeu? E, gente, fica ligadinho no canal porque próxima semana, deixa eu ver, é próxima semana, vai ter vídeo novo no canal todos os dias. Todos os dias da semana mesmo, gente. Então fica ligado pra não perder nenhum vídeo. Vai ter vários vídeos top demais nessa semana. Então fica ligado demais. A hashtag fica ligado porque pra você não perder nenhuma novidade dos vídeos que vai sair. Então, um super beijo e continue assistindo o vídeo. Tô toda combinando. Olha, tô com blusa vermelha, coisa vermelha, tudo, gente. Tô muito natalina hoje, né? Então espero que vocês gostem do vídeo. Espero que vocês gostem mesmo. Daqui a pouco eu vou falar de quem é a make que eu vou imitar, tá bom? Deixe seu like, se inscreva embaixo no canal e bora lá pro vídeo. Gente, a make que eu vou imitar... Eita, tá feio. Eu vou tirar que tá feio. Agora tá feio. Lembra que eu imitei a make da Pamela Trude? E hoje eu vou imitar a make da Jaqueline Trude. A irmã dela, gente. Sim, somos uma família de deusas. E o Instagram dela vai aparecer aqui na tela. Se você quiser conferir o videozinho lá do Instagram dela e a foto também dela. E também se quiser conferir o meu Instagram, vai lá no meu Instagram também. Gente, a foto que eu vou me inspirar pra imitar é essa aqui, gente. Essa aqui que tá me sendo lá da make super natalina, né? Super natalina. E tem um videozinho também no Instagram dela, então fica mais fácil. O ruim, gente, é porque eu já tô com delineado. Vai dificultar mais ainda. Eu vou ter que fazer a sombra por cima do delineado. Mas tudo ok. Tudo bom. Tudo de buenas. Então, bora começar que eu tô com medo. Tô com medo de começar com fé. Mas temos que ir, né? Vamos lá, gente. Uma coisa que eu observei. Ela não faz pele no vídeo. E eu já tô com a mini pele aqui que eu fiz pra mim gravar ao início do vídeo. Então ela não faz, gente. Ela não faz pele. Gente, torçam por mim para que dê certo. Porque eu tô meio em dúvida, gente. Eu não sei não, hein? Eu não sei. Gente, ela começa esfumando azul. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Lembra aquela make que eu fiz do lixar luxo? É mais ou menos aquele azul que ela usa. Então eu vou usar o mesmo. Que é dessa paletinha aqui de sombras. Que é esse aqui. Eu vou usar o mesmo. Então vamos tentar. Olha, gente, como ficou, né? Não sei não se tá dando certo. E olha, eu vou relembrar uma coisa que eu falei em outros vídeos, mas eu vou falar de novo. Não vai ficar totalmente igual, né? Porque as cores... Não estamos usando nem as mesmas paletas que ela. Então não vai ficar totalmente igual uma das cores das sombras. Então, né? E ela também usou pra outra parte, que é aquela parte das luzinhas aqui do lado. Ela usou tinta. Então eu não vou usar tinta. Eu vou usar sombra. Então vamos se virar aí, né, gente? Vamos fazer o possível pra sair parecido. Meu Deus, tá cheio de bicho voando aqui. Ela coloca corretivo aqui no cantinho do olho e coloca um amarelo. Eu achei só esse tom de amarelo bem parecido. E agora... Eu não vou colocar corretivo, porque o meu corretivo ele é bem... Ele é bem grossinho. Eu acho que não vai grudar. Eu vou colocar base mesmo. Eu não tô achando parecido, mas, né? Gente, agora o que ela faz? Ela coloca vermelho aqui também. Ela coloca um corretivo e um sombra vermelho. Só que eu não encontrei sombra vermelha aqui nas minhas sombras. Então eu vou... Tipo, eu vou me desafiar mesmo. Eu vou colocar batom, gente. Eu vou colocar batom. Vamos ver se vai dar certo? Meio improvável, mas... Vamos tentar. Pra tirar isso, vai ser uma belezura. Ela vai esfumando um asozinho aqui mais forte. E aqui meio verde amarelado. Não sei. Vamos ver o que vai sair. E aí, gente? Usaria uma make 10 no dia a dia? Super básica. Essa make muito básica. Basicona. Gente, agora ela coloca glitter vermelho e amarelo. Não tem glitter nem vermelho nem amarelo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um glitterzinho aqui branco que eu tenho e vou colocar. Olha, gente. Coloquei um glitterzinho aí. Vocês acham que eu estraguei ou não? Sei lá. Eu nem sei se eu estraguei ou não estraguei. Gente, agora é a hora daquela parte mais ruim. Mais ruim não. Mas mais difícil. Primeiro ela faz o delineado. Vou fazer o delineado aqui. Vou retocar o meu delineado. E ela puxa da pontinha e vai fazendo. Então, calma aí. Eu vou fazer o delineado. Pronto, gente. Retoquei. Tá horrível. Mas agora é a hora. Meu Deus. Que medo. Que medo. Que medo que eu tô agora. Gente, olha como ficou. Será que deu certo? Ai, meu Deus. Tô com medo. Gente, o que vocês estão achando? Eu já achei errado porque eu fiz muito perto da sobrancelha. Era pra ter feito mais em cima. Mas já era. Não tem como voltar atrás. E agora vamos fazer os negocinhos. Olha, eu já tô vendo aqui que as cores delas são tudo meio neons. E eu não tenho. Então vai ser das cores que eu tenho aqui, tá bom? Então vamos tentar fazer. Tcharam! Gente, olha o que vocês acharam. Vocês percebem que ela tá de batom vermelho? Então eu vou passar um batonzão vermelhão. Tcharam! Gente, olha essa make. Vou colocar aqui o negocinho de Natal, né? Porque a gente tá toda natalina. E olha ela toda natalina. Olha, gente, como ficou a make. Deixa eu anotar se vocês gostaram. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da make. Eu não gostei muito só o modelo de soma da cor. Mas, assim, tá bem bonitinha. Também eu errei um pouco aqui. Mas tudo bem, ninguém viu. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado muito, 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 muito. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso aí. Um super beijo e fui! Tchau!